O casamento real britânico chama a atenção da mídia, mas um grande número de ingleses não entendem como as autoridades podem realizar um gasto público milionário enquanto reduzem os benefícios sociais da população. Veja na reportagem do nosso enviado especial a Londres. Londres vive com grande expectativa o casamento do príncipe herdeiro, a poucos dias da celebração. Milhares de pessoas devem viajar a cidade. Acho que o casamento real é uma grande experiência porque o mundo inteiro está de olho na Inglaterra e é importante vir a Westminster, o lugar onde vai acontecer, porque faz parte de nossa história. Mas muitos veem com apatia uma celebração que segundo a mídia local vai custar um pouco mais de 40 milhões de dólares do dinheiro público. É um crime gastar esse dinheiro quando há pessoas morrendo de fome. Deveríamos ter entendido isso desde a Bíblia e desde nossos princípios primários de justiça. E isso pode ser uma grande distração para as pessoas com vidas normais, mas acho que deveríamos refletir um pouco. O aumento do número de policiais nas ruas de Londres é visível. O governo vai tentar evitar as manifestações realizadas nos últimos meses, desde que decidiu fazer cortes na Previdência em mais de 900 milhões de dólares, ajustes motivados pela crise econômica. Sabemos que ao fazer isso as corporações estão tomando o controle e quem paga somos nós, o povo. Nesses últimos anos, o acesso aos bens básicos como saúde, educação, casas, comida, é cada vez mais difícil para as pessoas mais pobres. Por enquanto, as autoridades vão tentar desocupar o acampamento pacifista instalado aqui há mais de 10 anos. Segundo os manifestantes, para o governo inglês é mais importante o aspecto da cidade do que o povo. Rodrigo Hernandes, Telesur, Londres, Grã-Bretanha.